Oi pessoal, mais um vídeo pra vocês com muita matemática bacana. Se gostar, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e... Vamos lá! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo tranquilo? E primeiro, parabenizar todo mundo que fez a prova da OpenMap, certo? Vocês foram muito bem, né? Muita gente falou que foi bem na prova, ou as pessoas disseram que estava difícil. Eu não vi a prova ainda, né? Eu já falei com alguns coordenadores lá da OpenMap pra ver se eu consigo a prova pra fazer aqui pra vocês. Mas eles têm uma data que eles divulgam a prova, certo? Então eu não sei como é que fica isso ao certo. Outra coisa, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal pra ajudar aqui, certo? E também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Compartilhe o canal com seus amigos da escola também, que ajuda bastante. Certo? Então, lá no Instagram do canal, quando eu fiz a live, eu pedi pra algumas pessoas colocarem algumas questões que lembrarem da prova pra eu fazer aqui enquanto não sai a prova oficial, pra eu fazer a prova toda aqui, certo? Então, o Instagram do canal é esse daí, arroba canal Diego Marques. Você vai lá, pede pra seguir, certo? Eu aceito sua solicitação. Tem uma publicação lá de 18 mil inscritos. Você vai lá e se você lembrar de uma questão, você vai lá e coloca a questão que você lembra, certo? Tem uma discussão lá sobre várias questões. Se você quiser participar, segue lá o canal também no Instagram. Então você coloca lá a questão que você lembra e eu vou fazer aqui pra vocês. Então essa aqui foi uma questão que um dos inscritos lá, um dos seguidores colocou, que eu acho que é uma questão do nível 3, uma questão de contagem, uma questão de princípio das gavetas chamada. Certo? Então vamos fazer ela aqui pra vocês verem, certo? Então uma caixa tem 2017 bolas numeradas de 1 a 2017, certo? Então você tem uma caixa com 2017 bolas de 1 até 2017. Parece que o 2017 não caiu no nível 1 nem no nível 2, isso é questão do nível 3, certo? Então o item A era qual é o mínimo de bolas que devem ser retiradas para garantir que vamos tirar uma bola que é múltiplo de 3, certo? Então você tem uma caixa e lá dentro você tem as bolinhas. 1, 2, 3, essa questão aqui podia ser em qualquer nível, certo? É uma questão de contagem. Então você tem essa caixa com 2017 bolas e você quer saber quantas retiradas você tem que fazer no mínimo para garantir que uma das bolas vai ter um número que é múltiplo de 3. Então a primeira coisa na solução, você tem que saber quantos múltiplos de 3 tem entre 1 e 2017. Para saber se o número é múltiplo de 3, a soma dos algarismos deve ser o múltiplo de 3. Por exemplo, 2017 não é múltiplo de 3. Por quê? Porque 2 mais 0 mais 1 mais 7 é igual a 10 e o 3 não divide 10. Só que o 2016 é múltiplo de 3. É múltiplo de 3. Por quê? Porque 2 mais 0 mais 1 mais 6 é 9 e o 3 divide 9, certo? Então vou pegar o 2016 e vou dividir por 3. Então 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18. 20 menos 18, 2. Desce 1. 21 dividido por 3, 7. 7 vezes 3, 21. 21 menos 20, 0. Desce 6. 6 vezes 3, 2. Então 2016 é igual a 3 vezes 672. Então quem são os múltiplos de 3 de 1 até 2017? O 3 é o primeiro múltiplo de 3, que é 3 vezes 1. Depois o 6, que é 3 vezes 2. Depois o 9, que é 3 vezes 3. E vai até o 3 vezes 672. Então vai de 1, 2, 3 até 672. Logo, existem 672 múltiplos de 3 entre 1 e 2017, certo? Então quantos não múltiplos de 3 eu tenho? Se eu tenho 672 múltiplos de 3, então não múltiplos, números que não são múltiplos de 3, eu tenho 2017 menos 672, certo? Quanto é que dá isso aí? Vamos fazer a conta aqui, ó. 2017 menos 672. 7 menos 2, 5. 1 menos 7 não dá. Então 11 menos 7, 4. Vem 1 aqui. 10 menos 8, 2. Desculpa, 10 menos 7, 3. Vai 1 aqui. 10, 6 e 1 aqui. 1.345, certo? Então nós temos 1.345 não múltiplos de 3, ok? Então nós temos 1.345, porque a gente fez o 2017, né? Que são os 2017 números, menos os 672 múltiplos de 3, ok? Então 1.345, certo? Logo, no pior caso, a gente podia tirar todas as bolas que não são múltiplos de 3. Então a gente teria que tirar 1.345 bolas e nenhuma, e pode ser que no pior caso, num azar muito grande, pode ser que nenhuma seja múltiplo de 3. Só que quando a gente tirar a próxima bola, ou seja, quando eu pego 1.345, quando eu somo 1, aqui eu posso tirar todos os não múltiplos de 3. Mas quando eu somo 1, quando eu passo para a próxima bola, aí vai ter que cair 1 das 600, 2 múltiplos de 3. Logo, eu preciso de 1.346 bolas para garantir, exato, para garantir, pessoal, certo? Pode ser que saia na primeira jogada, mas para garantir, eu preciso de 1.346 bolas. Isso é chamado de princípio das gavetas. Eu vou fazer um vídeo para vocês aqui, certo? Quem está aqui no canal, tem muita coisa para a universidade, para a Olimpíada, etc, etc. Quem está na escola ainda, certo? Quem está no ensino fundamental, no ensino médio, sexto ano, sétimo ano, primeiro ensino médio, eu vou fazer uma playlist aqui, tem uma playlist chamada Matemática Básica. E eu vou colocar para vocês aqui, todos os assuntos que vocês pedirem, porcentagem, certo? Geometria Básica, etc. Eu vou fazer uma playlist, só lá tem 4 vídeos até o momento, eu vou fazer uma playlist lá para vocês, para vocês assistirem aqui no canal, só com Matemática Básica. Tá ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Vão lá no Instagram do canal, segue lá, coloca a questão que você lembra lá, participa da discussão lá, tem um grupo discutindo lá as questões, tá certo? Então, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu, pessoal!